O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho ninja. Eu tô jogando bem, penetração. Essa é a skin mais raiz que tem da Myth dali. É a primeira skin que eu tive da Myth dali. Nunca vou esquecer dela. Ok. Ele tem TP, então vou deixar a wave do jeito que tá pro Jayce. Sua, Nels. Nossa, vai solar Vai solar a Lúcia, meu guerreiro Na aplicância do press de ataque Valeu, valeu Tá ótimo, guys, tá ótimo, perfeito, guys Gente, uma outra bike que eu podia ter feito Sem que ser essa aqui, seria outro item da jungle E um tom multiplicador, mas eu preferi pegar Um smite vermelho caso eu encontre o game Beleza? Eita, falando nele Tô brotando, família, aguenta Vem, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, Lúcia, não desiste da sua vida, meu líder Cara, se fizer de gastar sombra a gente mata ele É isso, meu pai É isso aí, meu líder Pode vir, meu líder, pode vir Vou deixar no ponto aqui pra você, meu hoje Filézinho, filézinho, só no filé Perdeu, ganhou, pegou Boa, boa, meu líder Ó Ó o bunda mole ali, família Passando fome Aí o parceiro afamado Prendi os caras, mano, tão fodido, irmão É, playboy Tá achando que é o quê? Tentaram onde ele nasceu ontem? Não, não nasci ontem Vou dar mal ali Eita, pode vir aqui, valeu Consegue dar aqueles tãozinho raiz Vou dar mal ali Nice Guys Tem galinhas do Graves aqui Dá pra gente dar aquela furtada Ó, o time tá minha Só tomar cuidado com isso Ó, já rodou Eu dei uma Ah, Mac Se a gente não tá seis Se ele tivesse seis, já tava na merda Nexada, guys Vamos de base O Jace já solou top Isso é ótimo A gente vai pegar a nossa bota de graça Então é só comprar esse codex aqui do inferno E esse bagulho aqui Ocelente Já dá aquela furtada pra ser mais rápido Vem bem na pontinha da brinca E base Bora Melhor do que isso aqui, meu lindri? Só dois disso Ah, que ainda não tá seis, guys Preciso de ajuda aqui, meu melhor Perdeu o playboy Falou Falou o playboy Falou, foi de base Pegamos o item, família Já vou pegar uma coraça também Uma... Uma coraça não Ah, o bagulho disso aqui Coraça de pano não, né? Ah, é isso mesmo Valeu Aí, gratis, jogando de time top, família Ele tá com 56 de parma Deve ter galinhas dele É, tem galinhas Pô, dá pra tentar matar esse... Ele mata? É isso, velho É isso, velho Lúcia morreu? Rapaziada Tô chegando, Soraka Tô chegando, tô chegando Sniper americano Soraka, tô sem cura Ah, mas eu vou aplicar e vou vingar, mas Soraka Vingue Vem, descebe esse ataque Vaza, vaza, vaza Vai pra casa Mentiu, vai, mentiu Vai, mentiu Vixe, velho Hoje não, meu pai Hoje não, hoje não Ó, meu Jayce tá 4-0 Uma kill que eu dei pro cara Olha a merda que deu Ah, galera, esse game aqui tá bem suave, mano Vamos fazer uma... Uma botinha de Magic Pain Nossa, foi só um tapa Foi só um tapa Vem, vamos caçar esse cara aqui, rapaziada Sei lá onde esse cara tá Ua Quero ver o que que entra aqui, rapaziada Deixa vir Vem, bó 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 E é que os caras vieram mesmo? E os caras vieram mesmo rapaziada Beleza Jesus cria e eu mato Fala tu Assim tá ótimo Nossa que vai gostosinha Meu amigo Que isso mano Os caras tão Sai de fora Bora rapaziada Se para meu harata é gay Nossa se essa pega no Zed Pode vir guys Mas tem força Nossa Nossa time Nice Zera Caralho Deu meio trolhos Ou não Só sem mana Ele não acerta uma lança mano Caralho que bola fora Gente o cara vai me seguir aqui Rapaziada Tá no trolhos Zedão Zedão Opa Nexada guys Ok Pode ser zonas e mano Double bastão nine Não vai dar não Perfeito Bora Galera cheguei agora O Juvirano já acertou uma lança esse game? Obviamente que a galera vai falar que sim rapaziada Não Não Corre pra mim né filho Vai morrer no Juvirano Vem 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 Vai morrendo a Tata aqui Caralho Caralho Achei que eu ia de base Porra Nossa senhora Safe Safe Por enquanto Safe Imagina se eu morro ali Vamos tentar matar esse cara aqui Ai caralho Nossa Deus abençoe Aiaiie Ah não velho Caralho Zed me fumou Trolei rapaziada Achei que eu tava bom Um O que é isso? O que é isso? Caralho velho, os caras bateu mesmo Ojeição, ojeição, virou ouro no tiro Nossa senhora, só o tapa Seu atiratão, guys Você também tá de brincadeira, né? Tipo, ó É só tapa aqui, meu lindo Ah tá, vou te caçar não Aplica, Jesus Nossa, se pega Nice, nice Juvirones, só acerta o ataque Cara, se eu errar também Não mano, que história é essa O lugar de sempre Desconheça qualquer coisa assim, tá? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri